Para a minha propósito, aqui vocês vão estar com ela meio de estalho, e está aqui no pequeno dia de ensinamento, como ele está com o Ominapá, que é, como ele está com o Meio Araújo, e tem um peito que está em um país de todas as ferramentas, tem que fazer essa coisa porque eu vou fazer isso para o povo, porque eu não acho que é isso mesmo, mas eu vou falar do coisa que é isso mesmo, e eu vou falar do meu o resto aqui em meu Deus, do meu Deus, eu vou falar do meu Deus, que eu vou falar do meu Deus que é isso mesmo? Eu vou falar do meu Deus, eu vou falar do meu Deus que eu vou falar do meu Deus, O que é o que é o que é o que é? as pessoas que você já conhecem o processo deções. Os que eu quero dizer que são pessoas que, elas são baseadas pelas caitas da nossa vida, mas eles não têm sua oportunidade de ser feito. Eu acho que é isso que fazemos. Eu acho que é essa coisa do mundo. Eu acho que você tem esses dois novos. Eu creio que vocês conhecem os dias que já entendem, e o Messenger, você não tem que dizer mas também vai ser como você já faz a ver. E aí, eu acho que há mais um comentário que é algo que acontece aqui. Mas um pouquinho de arros, o que é algo que é um problema que é em vão passar em você se afrontar, eles não têm um problema que seja o que tem. Então, muitos não precisam... É só ser super importante. E olha o professor... Eu acho que é um senhor, eu acho que esse pai, eu acho que é um de um problema que é um problema. E acho que é isso... Eu acho que é sobrevive o problema. Tem isso que é o problema que é o que é que vai ser no problema. Certo, eu acho que eles podem dar o papel. E aí, eu estou com o nosso trabalho. Temos um cara que não vai influenciar. Para fazer o nosso cara, por simulso, você vai fazer um pouco. A gente vai com o nosso livro. Como é que nós falamos, é isso aí, nós vamos transformar a palavra. E isso aí? Não faz isso aí, não faz isso aí, não faz isso aí. Para o outro, para o outro, gente, olha isso aí, é isso aí, eu fico em nosso corpo, mas eu estou aqui para o nosso, eu tenho isso aí, eu falamos. E isso me chamando, eu quero mais entender. tudo bem, mas que não são mais simples e que não se importaram. O Senhor Jesus, oh, Deus! O Senhor Jesus, eu não sou mais de nada. O Senhor Jesus, eu não sou mais e que a 후e. Eu não sou mais de nada, Jesus, eu não sou muito mais saud— eu não sou mais amig AH— por que a gente não está afeito e o que vocês fazem a receber ? Vão fazer isso, beleza, beleza. Você não tem que ser mais amigas, mas está do meu trabalho no Brasil, pode ser mais amigas. Quem tem que fazer o teu coração mesmo, se eu não me perdi a outra coisa, o lugar é só que eu quero ir me fazer a minha opção. Eu só tenho a minha casa pra cá em cima e eu quero ir a dançar, eu quero ir até o meu coração que eu quero ir além, quando eu faço a minha essa minha vida, eu quero ir pela sua vida, eu quero ir lá quando a minha vida não quer ir lá. E é uma chave, que não é muito fácil. Bem, por favor, não é muito bom. Porque se mostrando há um problema e as pessoas, as pessoas que iam ir com o trabalho e as pessoas que, o que elas não eram de um deporte de casa, em uma equipe de pessoas que são constantes para o Brasil, e nos preocupar com o que são os mais importantes! Para quem é a essa equipe, porque é uma equipe de pessoas que estão próximas, e afinal, o que é que é uma equipe, eu não sei não é que tinha que ter uma equipe, que eu não vou falar que eu soube que é o que eu apresento, eu não só que este outro, eu não vou falar. Eu sei que você está com o seu conhecimento, ou não soube a nossa atividade, eu lembro do cérebro que eles são destinos deixando e eles não querem delekais, nem o temos de ver se nas de ver. Então ele tem que ser o que eu tenho que dizer para levar para a nossa atividade, mas eu não estou a tentar fazer isso. Eu não consigo entender porque eu não sei o que é o dia, mas, por exemplo, não sei o que é muito melhor que eu faço, mas eu acho que é muito melhor que eu quero fazer. Eu tenho minhas coisas que eu penso em que eu não sei, mas o que eu quero ouvir o meu cara. E eu não digo quanto para o jeito, porque eu tenho que ser direto, mas eu não sei o que eu quero fazer. Então, eu preciso dizer o que eu quero usar, eu sou do que eu quero dizer, mas eu posso dizer o que eu quero fazer, eu posso mudar tudo o que eu quero dizer, tão crescendo e essas arretensas são as seguras que eram. Seu sinal da energia não deixa mais os atuais a gente, né? Porque eu estou precisando de um acertamento, o que eu estou precisando de uma vida rinda para o mundo. Pois é, não é? Eu tenho uma solução, uma nova espécie para a gente, можем segurar o ponto de vista como o local se sentiu, mas quando está no quebra, você não se tocou na parte do que não me cumpelou a isso, eu não sei lá, mas não sei lá, nunca me deu falar que podia ter uma lista da china, você não vai ter nada, vocês não podem ser elevações de avalos para os sentidos, agora meu nosso emprego, meu irmão, ouvir 올 terra as minhas, você é assim, você não vai ser queira. Eu não vou decidir a quando, você é uma coisa, você não vai desistar de avalos, você acha que você precisa Eu acho que é um dia a dia, eu acho que é um dia só, tenho que irmos para o próximo ano, para o próximo ano, para a vida em dia, calçar o seu instante. Eu sei, como eu sei, que é um movimento melhorado com a gente food, é um pandemia que você não queria fazer, mas não pessimismo. Mas não parece muito bem, mas eu acho que não estou a ver, mas, eu não posso tentar mais, não existem algumas pessoas. a pérdida do que o Arras feminista abriu. O que o seu truque há que num poder que se colocou naquele ouro da vida e um curso de número, de corretor. E a senhora tem discreta-se ao Arras. E a outra parte da vida que se lembra-se do que o seu caso é um papel isolado na cidade de Janeiro. Tá linda que o mundo fosse abrigado, a casa que seja um papel da cruz que o nosso país não se trata. 8, 6, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 14, 해� E nós se tornam sim. Não é porque eu fui procurando. Mas eu não sei como o que é, mas eu estou aqui, né? Então, eu pego em sua carreira, com três velhos do bordo. Eu sou um dos queывают. E eu não sei o que a gente achou que eu estou a dar um dos centros. Sempre que eu sei a que passou a me mandar, que eu estou a dar um dos centros para o Céu. E eu não sei a como eu estou a fazer, mas eu estou a dar o time. E que eu posso até morrer, é esse daqui a Deus? Isso daqui caso, pessoal. isso é o nosso próprio, automaticamente. Isso é a nossa coisa que é um paciente, que é o nosso paciente que é bem. Ainda da gente no takeno, tenta que uma pessoa que se pressionou a lhe da escola. Isso seria muito bom, o que você está fazendo a ditada. É, eu acho que realmente, isso é muito bom. É que eu não entendi o que é. Nós estamos em relação a camada em bermula. Isso é plenário que para a gente a oportunidade por causa da nossa, Então, não é? Estou a senhora do que é para a equipe. Porque eles passam a palavra que tem uma cara de cara, e você sabe agora, esse é um equipe, esse é o intlitre. Ele é uma variante, não é meio que o uso dahelp e é o ponto das pessoas como o quadro. A história de crise é apenas uma vez, se torna a seguir para que é um atento e para fazer a tua experiência ou ter um é, não é einem é um sério a tigre de cem e a samba. A gente faz muito isso. A gente não está dizendo que se for o que você está dizendo que é muito importante. E aí, o pessoal da nossapoleção fazendo sobre a cada um dos corretos e cada um dos corretos que não há. Então, eu acho que não é uma pergunta que lhe vai falar. Olha, olha, olha. Olha, olha! Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha que está aqui! os números que você tenha que assumir o que você está fazendo, é que você tenha que fazer uma coisa lá. Tal, qual é a coisa que tem? Vamos lá nos connectos, como você vai acabar? Vamos lá, nós vamos lá no parque, vamos lá no parque da mesma coisa. Assim, aqui todos os dias que você dá. Aqui já foi tido parailikante a gente. E tem muitas coisas? Nós temos algo que o desafio, desde o vivo do que a gente está ficando, nós vamos lá para maiswives de lá. Então, estou aqui. Eu acho que a gente tem um monte de chat, uma vez em frente, eu falo muito bem. Mas, ela está pequena. Ela está pequena. Ela está pequena. Ela tem que chegar... ela tá na hora de serem o trabalho, ela tem grande chance. Nós estamos em momento de deslumar, talvez, não, porque ela fica... Mas eu não sei que a gente está aqui. o que ele faz aqui no computador para pesquisarei. Eu acho que ele mora a ver com que ele está lá com o hospital. Eu vou tentar me dar um processo de segurança do momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente vê que você não tem algum lugar. Não tem algum lugar. E a gente vê que a gente vaiinar isso. E aí você vê que tem um monte de coisa antiazada. Isso é um monte de coisa melhor. Você tem um monte de coisa anti-personal. Eu vou sair com esse tipo de coisa. E aí você acha que estava? O que você fala? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o que você disse? O que você disse? O que você disse? Como eu vivi com myself sabendo que eu leti a love go E o que eu vou fazer por uma chance eu só preciso de você saber Eu sei que o que eu fiz não foi engraçado mas eu e você e eu são mesmos juntos Então eu vou fazer uma chance para me ser minha mãe Quando a roof cava e a verdade eu não sabia o que eu queria Mas quando eu me torno a star eu vou viver tão grande eu vou fazer tudo para você Então me diga, girl O que você disse? 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 O que você disse?